17 pessoas morreram em uma nevasca que atinge o Japão desde a semana passada. Segundo autoridades, a maior parte das vítimas caiu tentando limpar a neve que se acumulou nos telhados. Segundo a Agência de Meteorologia do Japão, algumas cidades ao norte do país devem ter até 60 centímetros de neve acumulada. Só no fim de semana de Natal, o país registrou seis mortes e mais de 90 pessoas ficaram feridas. Enquanto tentavam limpar a neve ou foram atingidas por camadas de gelo que acabaram despencando. Os serviços de trens e aviões foram interrompidos no norte do Japão e algumas partes da área central e ocidental sofreram interrupções no tráfego. A população japonesa também está enfrentando quedas de energia. Pelo menos 10 mil residências ficaram sem luz.